E aí, seus Geek maluco! Beleza? Aqui é o Tio Ali do Pog Queijo e você está em mais um Pog Comenta da Semana, lógico, falando sobre o segundo episódio de O Cavaleiro da Lua. E hoje, quem está aqui comigo? O Marlon Spielberg! Mr. Knight. Mr. Knight. Nós tiramos o Cavaleiro da Lua e colocamos o Gui, né? Essa semana ele botou o Mr. Knight. Se eu tivesse um terninho branco aqui, eu vestia ele e colocava a meia na cabeça. Veja os nossos comentários sobre este episódio depois da vinheta. Então, Marlon, hoje saiu o segundo episódio de Cavaleiro da Lua. É essa série que estreou na semana passada. Temos vídeos sobre o primeiro episódio, caso você não assistiu, assista. E hoje teve a Rutinha. O quê? A Rutinha? Hoje teve a Rutinha. A Rutinha apareceu! Hoje teve a Rutinha deles. A Rutinha apareceu, né, cara? Finalmente a Rutinha. Piada é vossa que ninguém... Eu vou deixar isso nesse som. Não gostei do que você fez, viu? Foi brincadeira, boba. Então, esse episódio de hoje, assim... Eu adorei esse episódio. Eu, assim... O Udo da semana passada, eu tinha gostado muito. Inclusive, o pessoal ficou me zoando, que eu gosto de tudo. Ah, você gosta de tudo? Deixa eu mandar um abraço pro Udo aqui, abração pra você. Ah, mas não tem como não gostar daquele episódio, não. Não, eu falei que eu gostei muito e tal, mas é porque eu tive minhas ressalvas no primeiro episódio, porque eu gostei do primeiro episódio, mas com ressalvas, assim... Eu não achei o episódio, assim, aquelas grandes coisas, não, entendeu? Pra te falar a verdade. O primeiro ou esse? O primeiro. A minha opinião tá lá no outro vídeo, você vai lá e assiste. Você quiser... Quem assistiu, você vai lá e veja. E só que nesse, cara, eu achei incrível, achei que melhorou, achei que, assim, foi um salto. O primeiro que eu curti demais, o início dele, né, mostrando que a... Você vai aprendendo mais sobre o Steven, né? E vendo aquela relação dele lá, quando ele vai ver o vídeo, não vê o monstro, sabe? Quando ele vai... Ele encontra a esposa dele, né, que na verdade é a esposa do Mark. Do Mark. Mark Spector. Cara, toda vez que eu escuto esse nome, Spector, me lembro, vem a música na cabeça do Inspector, lembra? Inspector! O Oscar Isaac, mano. Nossa, e ele quando... Ele de Mark, ele de Steve é outro cara, velho. Mano, é o sotaque inglês do Steven, britânicozão, né? Dolce, ó. E depois lá o sotaque americano lá, a Dora, né? Tipo assim, velho, mano, é um negócio absurdo o que que eu... E assim, não só o sotaque, né, Mauro? Tudo, tudo. O jeito que ele fica mais curvado, no outro ele já fica mais reto e tal. É, assim, o cara... Tudo, totalmente diferente. Um show de interpretação. E aí eu quero falar o seguinte. No primeiro episódio, uma das coisas que mais me incomodaram foi a voz do Conchu, que eu achei muito Venom. Eu achei a voz dele muito boazinha. Eu queria uma voz mais assustadora. Mas não é pra ser, velho. Pois é. Hoje você pegou o conceito dele, entendeu? Hoje eu entendi. Aí hoje eu entendi por que a voz dele é daquela forma. E tal, pela explicação lá do Ethan Hawke lá. E pelo contexto também. Uma coisa que eu queria falar um ponto aqui, dois pontos sobre o primeiro episódio, é que é a questão do personagem do Ethan Hawke. Que às vezes a gente tá achando assim, ah, ele tá querendo, né, tá, sei lá, tá fazendo coisa pra aparecer pra galera, pra tentar trazer gente. Mas não, porque, tipo assim, a parada que ele faz do caco de vidro, colocar o caco de vidro dentro do sapato, é a primeira coisa que ele faz quando ele acorda, tipo, não tem ninguém vendo. E ninguém sabe daquilo, velho. Então, tipo, se o cara acredita mesmo, ele tá fazendo a penitência dele ali, boa. O cara acredita naquilo, né? Ele realmente, ele é um devoto da Amit, né? Isso, aí eu já queria fazer o contexto da Amit, que fica um pouco vago, mas é porque, assim, na mitologia, o Anubis é o cara que julga as almas depois que morre. Aí, beleza, aí você leva o seu coração, coloca na balança. Se o seu coração for mais leve que a pena, então é sinal que o seu coração tá limpo, você tá de boa pra ir pra voz dele. Se for mais pesado, aí... Aquela consciência tranquila que você tem, né, Marlon? Isso, tranquilo, que é o coração levinho. E aí, se for mais pesado, a sua alma é elevada. E aí, quem vem buscar a alma é a Amit, entendeu? Que é essa figura que é a cabeça de crocodilo com corpo de hipopótamo e júbara de leão. Então, ela não é, assim, a responsável, é ela que julga. Ela só que vem buscar a alma depois, entendeu? Quem julga ainda é o Anubis. E aí, fica, inclusive, claro nesse episódio, esse papel dela de ser a pessoa que julga, né, mas que ela sabe... É, ela que executa. Na verdade, ela sabe quem que é o que, na verdade, tem o coração leve e o coração pesado, né? Isso, isso, isso. E outra coisa que eu gostei foi, como eu já tinha dito, a introdução da Doutinha. Ela é uma pessoa... Qual que é o nome do personagem? Até esqueci o nome do personagem? É, Laila. Laila. A Laila, cara, eu achei super interessante porque ela tem um histórico com ele, né? Parece que na HQ existe essa personagem. Na verdade, o sobrenome dela é de um arqueólogo que existe na HQ, mas era um cara ruim. Então, é porque na história, na primeira história solo do Cavaleiro da Lua, tem um interesse romântico dele, chama Marlene, e é filha de um arqueólogo que o cara que contrata o Mark mata, entendeu? Aí o Mark sai como culpado, e aí os caras pegam ele, deixam no deserto, e acontece o que acontece. Eu não sei se existe essa Laila nas versões atuais dos quadrinhos, mas a personagem antiga chama Marlene. Pois é, claro. Mas deve fazer o mesmo papel, deve ter mudado o nome. Então, mas parece que o sobrenome dela, que eu não sei qual, eu vi isso em algum lugar, é o mesmo sobrenome de um arqueólogo que, lá da HQ antiga, que é um cara ruim, inclusive, assim, um cara... Hum, sim. Um cara até ligado ao nazismo, sei lá, um cara ligado, essas paradas aí. E aí, eu sei que depois ele tem até um superpoder lá, enfim. Cara, não sei, eu não entendo nada de Cavaleiro da Lua, só tô avisando. Mas você vê que ela, aí parece que meio que juntou os dois personagens, sabe? Tipo, a filha desse cara... É uma coisa que a série tá fazendo, que ela não tá se apegando 100% à história original, assim, né? Entre aspas. Que, como nem tanta gente que conhece, eles estão tendo essa liberdade de usar o conceito do personagem, mas ir adaptando certas coisas que funcionam melhor na série. É, pois é, isso eu já tô achando... Assim, como eu não conheço nada do personagem, eu tô achando tudo ótimo. Então, assim, é... E essa menina, cara, eu achei legal porque ela luta, sabe? Ela, ela conhece... É, dá a entender que os dois ali já eram parceiros de... Isso, que me lembrou muito a Múmia, me lembrou muito Indiana Jones. Indiana Jones, Uncharted. E mais uma vez, temos que destacar o Ethan Hawke. É. Ele é muito legal que ele... O outro cara do lugar dele ia fazer aquele personagem, assim, todo excêntrico, né? Todo cheio de toque, não sei o que que tem. Ele é mó tranquilão e conversa de boa. É, porque, na verdade, ele inspirou aí num caso real, que era um líder de seita maluca aí da década de 90. Diz que era algum enviar de Deus aí na Terra, com as confusões todas. E aí, acho que ele até chegou a matar algumas pessoas. Cara, não lembro da história, tá? É, essas doideiras de... Essas doideiras da década de 90. Sociedade lá, que a galera vai morar junto. Tem mais de um. Tem mais de um. Inclusive, acho que o DiCaprio vai fazer um filme sobre um desses aí. Tem o Jim Jones. Jim Jones, é. Então, tem esses caras aí, mano. E aí, ele se inspirou em um deles, assim. E ele, você vê que é um cara que chega na comunidade, né? Cheio de... Trata todo mundo bem, né? É aquele líder, sabe? Que sabe envolver as pessoas, entendeu? Né? Na fala, na persuasão. Até o Steve fala que é beleza, seu propósito é legal, de ver se as pessoas boitam. O foda é você julgar antes da pessoa fazer as coisas. É. Matar a criança e tudo. Pois é. E aí, ele vai colocando a ideologia dele, né? Que é perigosíssimo hoje em dia você ter as ideologias. São as ideologias que... Esse que é o perigo da ideologia, sacou? Dele falando lá, não. Porque igual ele fala, pô, uma criança que já nasce... Ele vai cometer um crime daqui 30 anos e já vai matar a pessoa. Então, assim, o Steven, ele questiona o Arthur Harrell, né? Que pra mim só vem na cabeça o Ethan Hawke, que também é um nome muito parecido a Arthur o Ethan. Então, ele acredita nessa questão da ideologia, ele acredita. E o Steven questiona ele sobre isso. E eu acho... E agora a gente já tá tendo mais ou menos a noção de pra que que serve o escaravelho, né? Que é pra... Que é uma bússola, né? Que leva... A tumba da Empty, que eles vão lá, vão tentar ressutar ela. Eu tô achando que essa parada vai ficar muito múmia daqui pra frente. E será que o Arthur, ele escuta o Conchu também? Então, é igual ele falou, ele não escuta. Mas como ele deve ter passado muito tempo com ele, que ele também foi um avatar do Conchu... Então, será que ele foi mesmo? Não sei. Ele até fala o nome lá que ele tinha, que eu até fiquei de pesquisar depois, mas eu esqueci. Pra ver se era o personagem real mesmo. Aí ele fala que de tanto que ele conviveu, ele já sabe tudo que o Conchu responde. Já sabe, tipo assim, o discursinho dele. E o Conchu fica lá. Eu achei que ele ficou, tipo assim, comedido. Ele não ficou, igual na primeira vez, gritando, igual o louco. Tipo assim, ai, sai o idiota que tá aí, sai fora. Entendi. Sabe qual a percepção que eu tive? Eu não sei se tem isso no quadrinho, tá? Eu acredito, pelo pouco que eu sei, acredito que não. Mas o que deu pra entender é que quando o Steven, ele estava e pediu o traje, veio aquele Mr. Knight dele lá, né? Ele teve... Aí, o traje se adaptou a... Como se diz? Ao jeito do Steven. A personalidade do Steven. Mas eu acho que foi até uma questão de piada. Porque, tipo assim, quando você fala traje, você pensa no traje bonitinho, né? Não, mas eu acho que, assim, o Avatar combinou com a personalidade do Steven, trazendo daquela forma. E o Mark, que é um cara que é um mercenário, ele é o cavaleiro meio da lua. Ficou meio máscara, ou máscara, sabe? Quando o máscara com o Jim Carrey... É, que depende de quem tá usando a máscara. Quando o Jim Carrey usa é uma coisa, quando o vilão usa é outra coisa. Sim, sim. Eu tive essa impressão. Pode ser, pode ser. Não sei se eles vão abordar isso. Eu não sei se o quadrinho é assim. Pode ser que seja diferente. Se for, eu achei a ideia boa. Sim, foi legal. É igual eu tô te falando, como é pouco conhecido, então eu tenho liberdade de fazer muita mudança bacana. E eu gostei da comédia também do episódio. No primeiro, eu não curti. Eu curti demais a diversão. Porque, cara, eu fiquei pensando, mano. O pai fiquei pensando, pô, tem um chacal egípcio correndo atrás de um cara vestido de branco, voando aí e tal. Cara, isso é quadrinho, não é série de super-herói. Vazou essa merda mesmo. Deixa as coisas mais sérias pra descer pro Batman. Deixa tristeza pro Morse. Mas é que, mais uma vez, já dessa vez, vocês reclamaram do CGI do primeiro episódio, até que eu não achei ruim, não. Agora, hoje, a cena lá do Cavaleiro da Lua lutando, eu achei muito bonecão ainda. Ah, não. Tava um pouco, sim. Tava um pouco. Não tô curtindo. Eu gosto da caracterização. Achei foda. O jeito que ele tira aqui o negócio do peito, né? Nossa, velho. A cena dele pulando o prédio. A cena dele pegando o luarangue. Achei isso fantástico. Só que eu ainda tô achando... Não tá incrível, sabe? Tipo assim, o efeito mesmo. Tá muito artificial ainda. Não tá assim. Você não olha pra aquela roupa dele. Você não sente que é uma tatura mesmo, sabe? Um pano. Parece uma borracha, não sei. Um trem molengo esquisito. Entendi. Pode ser que mais pra frente... Porque no quadrinho é um pano, é isso? Não. O próprio conceito da roupa, se você pegar a imagem, parece tudo que é atadura, sabe? Todo enrolado. No Conchu já funciona melhor, por exemplo. Eu achei que o Conchu tá funcionando bem. Sim. Que cena sensacional pra mim, a melhor cena, é quando o Mark assume o corpo, ele já, né? Ele assume, depois da luta, né? Ele volta a... Tipo... A forma humana, digamos assim. Ah, aquele endóide no espelho. E ele começa aquele diálogo entre o Mark e o Steve ali no espelho, na praça. É sensacional, hein? Parabéns. E o Oscar Isaac? Parabéns. Que foda. É muito bom. Que cena foda, mano. Muito, muito. Aquela discussão, e ele lá, velho, achei incrível. E o finalzinho, cara, ele indo, aquela cena, ele indo pro Egito, ele lá já... Ele acordando já lá no Egito. Ele acordando no Egito, com outra personalidade. Cara, você consegue diferenciar duas pessoas completamente distintas. Totalmente. E ainda tá faltando a terceira, né? Eu não sei se a série vai colocar as três, ou se vai deixar só nos dois. Mas, ao total, são três. Pelo menos, a princípio, sempre foi. E se você reparar no encerramento lá, que tem aquelas artes, sempre trabalha três imagens. E não sei se você reparou, que é uma coisa muito foda também da produção, que tem muita cena na série que mostra a imagem invertida, mostra espelhado, sempre tem essas coisas assim, muito top, mostrando a dualidade dos dois. Não, a forma como ele aproveita o reflexo, a série, a direção ali, aproveita o reflexo, é num prato, é no espelho. Tem uma no primeiro episódio que é muito foda, que é a da água, que aí tá de cabeça pra baixo, aí vira e cai uma folhinha na água. E na hora que cai a folhinha na água, a que você pensa que era a que tava normal de cabeça pra cima, é a que tá invertida, é muito louco. Não, é, tem uns detalhezinhos. Tem problema no CG, tem, mas tem uns detalhes, assim, artísticos e os símbolos que a gente vê na tela são muito, são muito interessantes. Ah, inclusive hoje teve o, no primeiro episódio teve o QR Code lá no museu, que aí você lia e ia pra primeira revista do Lobisomem, que é onde ele fez a primeira aparição. E hoje, na hora que o cara vai lá abrir o galpão pra ele, na porta do galpão também tem o QR Code. Aí eu li, abri aqui, e aí vai pra continuação da história que liberaram na outra, que é a segunda parte. Que doido, velho. Mó top. E só pra terminar, o Conchu a gente vê que é um filho da mãe, né? Que ele, na verdade, ele tá escravizando o, meio que chantageando o Mark, né? É, porque eu realmente acho que ele não tem intenção de passar pra menina mesmo, não. Eu acho que ele, tipo assim, ele gostou do Mark, falou assim, ó, porque tem aquela coisa, o Conchu salvou ele e por o Conchu ter salvado ele tem essa dívida, né? De ser o avatar dele pra resolver as coisas. É, isso ficou bem similar ao quadrinho, né? Isso, tem isso. Inclusive teve esse massacre lá no Egito que a menina... Teve, teve, teve. Que é a questão do pai da história original. Entendi. Que eu acho que em algum momento deve ter flashback nos próximos episódios. E aí, é, aí o Conchu deve ter proposto com ele, ó, eu te salvei e você fazia isso e isso. Porque pra mim, depois eu te libero. Ele deve ter gostado do Mark como avatar e tá chantageando ele. Fala, beleza, se você largar, eu vou passar pra menina. Pra sua mulher. E aí que ele tá, né, que já tá querendo separar pra... Pois é, eu achei tão bonitinho aquela cena lá do Steven, né? Porque o Steven é um coitadão. Pega ninguém, aí chega a menina bonita lá pra ele, né? Falei assim, nossa, eu não seria esse cara, esse cara aí. Eu nunca me divorciaria de você. Aí quem já viu, teve uma galera que já viu antes, né, da imprensa. Aí quem já viu, falou que da agora pra frente que vai ficar mais foda ainda. Que a gente é no Egito e tal. Vamos ver, não tivemos esse privilégio ainda. Não tivemos ainda. Disney, olha pra nós. Bom, galera, esse foi o nosso Pão Comenta sobre o segundo episódio de O Cavaleiro da Lua. E eu queria agradecer a presença de Marlon Spielberg. Muito obrigado, Marlon. São vocês, são de férias, agora dá pra gravar, por enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas o Gui ia gravar com a gente hoje, mas não pode. Não, sim, ia ser nós três, mas não deu pra ele entrar. Aí vai só a gente mesmo. E semana que vem estamos de volta. Beleza. Deus quiser. Bom, galera, eu esqueci de falar do início do vídeo, mas se inscreva no canal, deixa seu joinha, ativa o sininho para notificações. Dê like nos vídeos. Dê like, isso ajuda. A gente tá com a meta de chegar a mil inscritos. Então ajuda, a gente não custa nada. Só vai lá e dá, clica ali, ó. Não vai te fazer mal, né, não, Mula? É, deixa seus comentários aí sobre o que vocês acham que vai acontecer nos próximos episódios. Converse com a gente. Dependendo se tiver comentário bacana, na semana que vem a gente lê aí pra ver quem tá acertando as teorias, ou até lá. Siga nossas redes sociais e se quer entrar em contato com a gente, vou deixar também o e-mail do nosso contato. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Tchau. Feliz Natal. Voltamos à nossa programação normal, mal, não... Para a programação normal, eu tô achando que eu tô gravando podcast, velho. Hahahaha. Hahahaha.